E é isso aí, Nobreza Studios, eu tô empolgado aqui pra abrir o meu videogame novo. Eu tava ansioso pra comprar um videogame novo, pra me preparar aí pra chegada do GTA VI, quem sabe, né, um dia que eles anunciarem aí. E comprei um PlayStation 5, na Shopee, por 100 reais. O que que isso pode dar de errado? Não sei. O maior problema disso é que eu comprei já tem mais de um ano, sério, juro pra vocês. Eu comprei na época, né, pra gravar vídeo aqui pro canal, mas eu não abri, deixei ele na embalagem. Juro pra vocês, comprei em junho do ano passado, até levei ele pra Florianópolis, quando a gente foi viajando no final de ano, pra poder fazer um vídeo lá e tal. E não deu certo. Vou pegar ele aqui agora pra vocês, ó. Se liga, ele tá aqui, ó. Aê, ó. Eu só rasguei a embalagem aqui por cima, pra ver se ele tava aqui dentro mesmo. Mas eu nunca nem tirei ele desse saco aqui, né, da embalagem, e nunca abri a caixa de fato. Sei nem se vai tá funcionando, ó. Vou fazer um unboxing e teste pra vocês um ano depois de comprar isso aqui. Tomara que esteja funcionando, porque senão eu tô lascado. Não dá nem pra pedir mais o dinheiro de volta. Então vamos lá. Eu tô me sentindo completamente estranho, sério, sentado aqui no sofá. E olha só o que tá em mãos aqui já, ó. E é mais engraçado, que tipo assim, a caixa nem é tão pequena, porém, ela é mó levinha, sei lá, sério. Isso aqui, se pesar 200 gramas é muito, sério. Não pesa nada, ó. Não consigo. Quase derrubei, inclusive. Não consigo levantar com o dedo mindinho aqui, ó. Olha essa. Tá saindo aqui, ó. Que louco, véi. Já dá pra ver o Playstation aqui, ó. O Playstation. Ó. Ó. Nossa. Nossa. Chang Yu. O que seria isso? A frase em chinês e em inglês ao mesmo tempo, né? Caralho, véi. Tô falando aqui na embalagem tem 620 games. Tudo isso? Peraí, vamos tirar do plástico bolha aqui então. Fazer aquele review bem BR, né? Muito bem embalado. Não testei ainda, mas muito bem embalado. Inclusive eu espero que esteja funcionando, né? Porque como eu disse pra vocês, se isso aqui tiver quebrado ou não tiver funcionando, já era. Eu tô lascado. Eu comprei isso aqui já tem um ano, né? Mais de um ano, na verdade. E essa caixa aqui, ela já rodou até Florianópolis e voltou, mano. Eu coloquei ela no porta-malas porque lá eu ia gravar esse vídeo e acabou que eu não consegui gravar. E aí eu trouxe de volta pra cá isso no final do ano passado, né? Então é isso, ó. Vamos abrir aqui. Olha que beleza, mano. Mano, tem aqui, ó. Tem até um brilho aqui no negócio aqui, ó. Quer ver? Não sei se vai dar pra pegar aí na câmera, ó. Ó. É brilhante, mano. Essa... Ó. Que caixa bonita, véi. Caramba. 620 games. E do outro lado, ó. Se liga, ó. Aqui tem esse negócio aqui, né? Tem o Playstation Pack. Aí tipo assim, ó. Você vira a caixa pro outro lado, ó. Tem a mesma coisa. Aí você vira pro outro lado, ó. Tem a mesma coisa. E é isso aí, ó. Aqui tá falando aqui o... Né? Que tem um adaptador aqui de sei lá o quê. Pra ligar na tomada, né? O transformador. Cabo, áudio e vídeo e dois gamepads. Eu já estou preocupado aqui. Por quê? Porque a minha TV, ela é uma TV moderna, né? Então eu acho que não vai ter como colocar isso aqui. Mas vamos dar um jeito nesse vídeo. Vamos tentar dar um jeito. Produto fabricado na China. Eu tô com medo. Tô com medo de rasgar a caixa. Pelo amor de Deus. Mano, não abre isso aqui. Porra. Nossa, velho. Olha. Olha como é que ele vem aqui dentro. Não sei se deu pra pegar aí, ó. Aqui vem a fonte. Os cabos aqui, ó. Pra ligar ali na televisão. Que eu não sei nem se vai conseguir ligar. Beleza. Deixa ali. Aí aqui vem a fonte, mano. Olha o tamanho disso aqui. Parece um carregador de celular. Parece a fonte do meu barbeador isso aqui, ó. Olha isso, velho. Joga pra lá. E aqui os dois... Dois controles. Nossa, velho. Dois controles. Chupa a Playstation, né? Porque os caras só mandam um. Aqui os caras mandam dois aqui, ó. Os caras mandam dois aqui, ó. E é leve. Dois controles que cada um deve pesar, sei lá. Nossa. 55 gramas. Beleza. Deixa eu ver. Olha só o videogame aqui, ó. Olha só o Playstation, galera. Caramba, bicho. Parece um modem o negócio ali. 183 gramas. Aí sim, hein. Nossa, caramba. Pesado, hein, o bicho, hein. É bruto. O negócio veio aqui, né? Nessa cartela de plástico aqui. Parece uma cartela de ovo. Mas beleza. É assim mesmo. Fazer o quê, ó. E aqui está o bendito Playstation. Olha o tamanho disso aqui, ó. Vou colocar do lado do meu rosto aqui, ó. Para comparar. Olha o tamanho disso aqui. Esse, então, é o famoso Playstation 5 chinês. Olha o tamanho disso aqui. Não, e aqui dentro, na embalagem, ainda veio um manual aqui, ó. Que da hora. Manual de instruções aqui, ó. Para você poder ligar ele e tudo mais, né? Como se fosse muito difícil. E aqui uma base, ó. Para poder colocar ele em pé. Caramba, olha. Encaixou direitinho, ó. Dá para deixar ele em pé ali na televisão, ó. Está vendo, ó? A base aqui, ó. Ficou da hora mesmo. Porra, bicho. Galera, é o seguinte. Eu vou ligar ele aqui agora na televisão de casa. Só que tem um problema. Essa televisão, ela é uma televisão moderna, né? Digamos assim. Então, o que acontece? A imagem pode ser que não fique das melhores, né? É que, claro, né? Para ligar o nosso Playstation 5 aqui em 4K, 5K até, né? De resolução. Eu precisaria de uma TV de tubo, né? Que é ultra moderna também. Mas, infelizmente, não vai ter. Só vai ter a nossa aqui. E eu vou ver se eu faço uma gambiarra ali para ligar. Porque olha só o que acontece. Aqui atrás, ó. Está vendo? Não tem entrada de áudio e vídeo. Eu tenho que fazer uma gambiarra ali para ligar, ó. Então, vai ter que usar aqueles dois negocinhos ali. Amarelo e azul. Mano, olha que engraçado. Ele está aqui na minha mão, né? Vou botar ele aqui no rack, ó. Se liga. Olha só. Em comparação com o nosso Nintendinho aqui, ó. E o nosso Super Nintendo. Ó, minha mão está aqui, ó. Do lado, ó. Está vendo? O negócio do tamanho da palma da minha mão. Sabe o que eu acho engraçado, aliás? Essas entradas aqui, elas lembram de um Master System, mano. Que eu tinha. É a entrada aqui do controle, né? Esse aqui que é o controle aqui, né? Dele. Aí, você liga aqui. E, tipo assim, isso aqui... Quem teve Master System aí vai lembrar disso aqui, ó. É igualzinho, mano. Só vou fazer uma pausa aqui no vídeo para fazer uma observação. Eu acabei de perceber que eu comprei o videogame Pirata do Pirata. Sabe por quê? Originalmente, era para ter duas entradas USB ali na frente. E eu recebi esse console com entrada de console antigo. Ou seja, eu comprei o Play 5 Pirata do Pirata. Ainda por cima. Vê se pode um negócio desse, mano. A fonte dele está falando ali que é 100 e 240, ou seja, é bivolt, né? Isso aqui. E o medo de ligar isso aqui e explodir ali? Não, o controle é mais pesado do que eu achei. Porque, tipo assim, quando eu pesei ele deu 50 gramas. Pesa mais do que eu pensei que ele pesava, né? Eu pensei que ele pesava umas 5 gramas. Pesa 50, ou seja, está da NASA já. O negócio aqui, o pino é grosso. Tive que pegar um adaptador aqui, porque ele é 25 amperes. Beleza, tudo, tudo isso. Sério, a fonte aqui do negócio aqui, do videogame chinês aqui, é 25 amperes. O, como é que fala? O pino é grosso, né? E aí, tive que pegar um adaptador. Ele dá a máquina de lavar. Ele está ligado, né? Aí apareceu até uma luzinha aqui, azul. E não tem barulho algum, sério. Se liga, está mais barulhento a rua do que o videogame ali. Sério, não tem barulho nenhum e não deu imagem aqui. Beleza, faleceu. Está escrito componente ali, mas é assim mesmo. Esse é o canal mesmo que tem que botar, né? No caso, não é componente, mas tem um adaptador ali. Então, está certo, né? Mas não deu imagem, sei lá. Não, faleceu apenas. Esse barulheiro da rua... Ah, faliu. Sério, faleceu muito. Eu acho que não está ligando por causa da televisão. Também. Ah, faleu demais. Desairo. Ai, que susto! Nossa! Ligou do nada, porque eu tinha ligado ela. A música felizona, ele desesperou no... Eu bati minhas costas. É porque a gente falou assim, ó. Nossa, morreu. Faleceu. Eu bati a mão aqui, desligou tudo. Meu Deus do céu, calma aí. Nossa. Nossa, que susto. Liga quando quer. Nossa, caguei as calças agora de dar risada. É porque ele se liga. Calma, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu estava ligando errado ali. Só que o que acontece? Se bater aqui, ele para de funcionar. Mas enfim. Olha, um milhão de jogo, ó. Mario contra um, contra dois, contra três, contra seis, contra seis. Cinco contra um. Aí, ó. Playstation, mano. Deixa eu ver se o controle pega aqui. Ó. Um milhão de jogo aqui, ó. Super Mario, ó. Nossa. Mario Bros. aqui, Ninja Gaiden, ó. Deixa eu ver aqui. Um milhão de jogo, ó. Ó, vamos ver aqui. Nossa, tem um milhão de jogo. Eu vou colocar, vai. Super Mario. Vamos ver o que vai acontecer. Ué. Nossa, ele foi lá para o... Porra. Ah, ele pula aqui o X. O X do controle, na verdade, é para pular aqui a coisa ali, ó. Um milhão de opção. Eu vou colocar bolinha, então. Mario Bros. Ué, eu não quero selecionar. Vai ter start. Será? Deixa eu ver. A música felizona ali. Vai, eu vou apertar start, então. Aê. Ó. Um player. Dá para jogar de dois também, ó. Meu Deus, eu sou péssimo, sério. Deixa eu ver. Acostumar aqui com os controles, aqui. Nossa. Aqui, pega. Não. Eu sou muito bom, mano. Porra. Olha só. Acho que é aqui, ó. Vou apertar o botão reset. Ó. Resetou. Ó, que da hora. Tecnologia de ponta, mano. Você viu? Gostou? Apertei o botão reset aqui, ó. Apertei o botão reset aqui no videogame. E deu. Tá, agora vamos testar aqui, então. Nossa. Contra, beleza? Vou jogar contra aqui. Contra 1? Nem lembro como é que era. Vamos ver. Sei lá. Coloquei qualquer coisa aí. Nossa. O jogo mais satânico. Nem é, na verdade, mas, né? Antigamente o pessoal achava que era satânico. Deixa eu ver como é que é aqui. Ah, tá. Atira aqui. Beleza. Pula. Nossa, eu ia pegar a arma aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Pula aqui assim, ó. Faz assim, ó. Só que eu esqueci como é que era. Aí vai explodir aqui. Não! Olha, dá pra nadar. Tira. Tirando esses vagabundos aqui em cima. Toma. Lembrei como é que é. Atira aqui nesse negócio. Olha uma vagabunda. Ó, tá lá em cima o bagulho ali. Tá nesse seu, já era. Ah, sai, sai, sai. Ah, meu Deus. Ô, bola da hora, sério. O cara vai te atirar. Toma. Na cagada. Nossa, sério. Passei correndo aqui. Tô esquecendo qual que é o botão que atira aqui. Não! Toma. Morreu o game over. Faleceu. Bom, tem um milhão de jogo aqui. Vamos testar mais um, então, aqui, vai. Tem Donkey Kong, sei lá. Deve ter. O problema é achar. Se bem que você tá no... Ah, não tá na... Não, podia tá na... Como é que fala? Não tá na ordem alfabética, senão era fácil. Olha, Spider-Man 2. Deixa eu ver, eu nunca vi. Esse aqui é o de Nintendinho? Não lembro se tinha, nem sei. Nunca joguei esse aqui. Ó. Caramba, velho. Danasa o jogo. Isso aqui é desgraça, é isso? Você já morreu. Olha só, mano. Caramba, muito louco. Nem sei o que tem... Você tá tomando dano, mano. Eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Ele não solta essa merda, falou. Solta, mano. Ah, ele tá morrendo, tá morrendo. E é mais engraçado que já começa com um chefão, já, né? Um besouro. Um besourão ali. O mister... Como é que é? O maluco é o Dr. Octopus ali. Nem sei se é. Nem sei também, acho que não é não. O Dr. Octopus e o bagulho lá, o Duende Verde. Sei lá, nem sei. Ué, mas o jogo é só isso? Ficar matando o besouro? Já começou com o chefão aqui já. E as baratas vindo pra cima de mim aqui. A barata d'água aqui, ó. Vai, meu filho! Nossa! A barata d'água vindo pra cima de mim aqui, ó. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai! Não! Nossa, mas esse só tem um bicho. Ah, depois eu acho que troca, né? Mas, pelo amor... Já tá na fase 3, já? Jogo top esse aqui. Meu Deus. Nossa, minha vista... Minha visão tá... Sério, eu tô vendo... Eu tô vendo tudo quadriculado aqui agora, sério. Sem contar a música também. Nossa, eu tô vendo... Eu tô vendo tudo quadriculado aqui, sério. Beleza. Vai ficar assim para sempre. E é isso. Sério, chega. Tá osso. Tá chegando tudo ruim, sério. E é mais engraçado, é que tipo assim, a nostalgia ali... O... E é mais engraçado, é que tipo assim, a nostalgia ali...